Boa noite a todos. Vamos iniciar a palestra das 18 horas. E aí o tema, eu acho que ele tem tudo a ver com as questões que estavam sendo colocadas no final dessa última palestra. As questões se falavam, tratavam de educação. Então, esse é o tema. Nós vamos falar de um sistema de gestão integrado. Eu prefiro falar de colocar inteligência no sistema da educação pública. Notadamente, uma educação que não é tão levada a sério em relação aos resultados que ela apresenta. E, portanto, nós vamos falar de algumas categorias que eu acho que são muito importantes e tem tudo a ver com essas grandes salas de aula, que é esse evento. Inovação tecnológica, inclusão digital e educação pública. O foco são dois grandes sistemas. Vamos falar do SIGEDUC, que é onde tem a primeira seta amarela. E aí traduz o SIGEDUC como inteligência, inovação, tecnologia digital. Esse é o caminho e por isso que faz sentido uma apresentação desse tema num evento onde a base de toda a inteligência está na educação. E aí a educação no sentido amplo, mas a educação principalmente escolar. Em seguida, vamos falar da rede Giga Metrópole. Não haverá inteligência, não haverá inovação sem rede, sem rede de alta velocidade. Inclusão digital não se dá sem essa infraestrutura. E aí nós já temos um quadro que mostramos em vermelho essa rede Giga Metrópole de fibra ótica. Ela que dá sustentação, a alta velocidade, a conectividade nas escolas da rede estadual e também da rede municipal. Bom, sempre nós temos um ponto de partida. O ponto de partida foi um cenário desolador que encontrei. Na ocasião, éramos secretários de educação. Encontrei e aí a figura do personagem mostra exatamente a desolação. Aí a gente pode ver baixo nível de informatização, desconexões entre informações, muitos limites para se obter rotinas, rotinas da gestão, da secretaria, mas da sala de aula também. Ineficiência, eu acho que traduz muito bem o que nós estamos querendo falar e uma naturalização dessa ineficiência. Então, riscos elevados com consequências graves para qualquer gestor fazer exatamente a gestão de um processo tão complexo como é uma política de educação a mais onerosa. A educação chega a ser muito mais onerosa em relação à própria saúde. Então, é a política pública onerosa, embora ineficiente. E aí os desafios são muitos. Desafios para fazer uma passagem dessa educação pobre, onerosa, injusta socialmente, para a educação do que eu chamo de educação escolar 21, que é a educação que está sendo aqui representada. Todos estão na busca de conhecimento, de formação. No entanto, uma base fragilizada não garante uma boa chegada, vamos dizer assim, numa formação plena do indivíduo. Fala-se da cidadania, fala-se do desenvolvimento humano, mas sem essa base bem formada, sem a educação pública, dando sustentação a esse processo de construção e de desenvolvimento das gerações, não se chega. Então, o desafio é fazer essa passagem. Outro desafio é implantar inteligência na gestão pública. Claro que quem não foi gestor, mas aqueles que foram gestores, eles sabem que é um risco. Você não ter informação, você não ter dados, você responde por um conjunto de procedimentos e aí o risco de improbidade é latente, é permanente, exatamente porque nós estamos em desequilíbrio com os processos, com o avanço da tecnologia, com a informação, com credibilidade. As rotinas também da escola, da maneira que são feitas ainda hoje, não são atrativas. O professor não consegue acompanhar o aluno, ele não consegue saber exatamente o que acontece quando o aluno ingressa na escola, está na sala de aula. Então, tecnologia tem muito a ver. E aí, esse quadro representa, é o que todo mundo aspira, os alunos, os próprios professores. Estamos imersos numa sociedade onde a tecnologia é real, é concreta. Precisamos de tecnologias, integrações, precisamos de muitas convergências. E aí, no caso concreto que eu vou me referir, partimos de um sonho. O sonho era chegar onde a UFRN tinha chegado. A UFRN implantou, a partir de 2006, 2007, um sistema integrado de gestão. Esse sistema é o sistema que a gente chama o mais inteligente, o mais eficiente, exatamente para responder às demandas dos processos da gestão, mas também dos processos da escola. E aí, falamos de uma visão sistêmica da educação, precisamos de relatórios, precisamos de qualidade, precisamos qualificar a informação, compartilhar, viabilizar a execução de uma política. E isso não acontece sem a inteligência. Voltando para o sonho, o sonho parte 1, esse foi concretizado. Esse sistema, vocês vão ver que ele foi implantado, não é? Ele surge aí do sistema CIGAR da UFRN. Nós temos aqui na plateia a cabeça que idealizou o sistema, não é? A universidade muda a sua cultura de gestão, dá um salto de qualidade. Então, o sonho para implantar isso na Secretaria de Educação foi concluído. Eu digo que estamos ainda em processo, porque estamos ainda aperfeiçoando cada vez mais. Bom, o CIGADU, que foi o nome que nós procuramos dar como semelhança, e nós temos esse produto que é derivado do CIGAR. Ele está focado na educação básica pública. Ele tem hoje uma estrutura muito robusta para dar conta dos processos. Ele está conectado com os dados do INEP. Todos os professores aqui sabem que anualmente nós temos o censo da educação. O INEP é a instituição de pesquisa que comporta todo, vamos dizer, o data center da educação pública e privada no Brasil está dentro do INEP. Então, esse sistema, ele é compatível com o INEP. Ele faz interfaces importantes com os usuários e ele tem aí a referência do software livre, que está disponibilizado pelo Ministério da Educação. Então, eu já falei que ele está integrado. Então, as rotinas da secretaria, que já tinham uma certa tecnologia, foram sendo integradas. E aí nós chegamos a esse modelo, o CIGEDUC, envolvendo a secretaria, as diretorias de ensino, as escolas, professores, a comunidade. Então, ele tem realmente um desenho extremamente estratégico, porque ele permite fazer com que o gestor se apropie da informação, o aluno também possa se rever dentro dos dados que lhe são interessantes, como frequência, notas, o portal do professor, diário de classe. Enfim, na matrícula, que era um dos grandes problemas do início da gestão, esse problema foi solucionado, porque nós temos escolas que são muito bem avaliadas e são de grande procura, ao ponto de que, há alguns anos, quando iríamos iniciar a matrícula, havia filas dos pais, das famílias, na busca dessa matrícula. Então, o sistema hoje faz todo esse processo de gestão. As escolas estão georreferenciadas. É possível hoje saber exatamente a situação do aluno em relação à localização da sua escola. Aí estão as unidades, todas bem representadas no mapa, no Google, ao ponto do gestor, da própria secretaria, a família e toda a comunidade, identificar onde é que nós temos escolas, onde é que os alunos se localizam. Então, essa é uma ferramenta extremamente importante. Temos o monitoramento das estatísticas, nada fica obscuro. Então, a transparência é um dos recursos mais estratégicos hoje para se chegar até planejar, a identificar problemas, a se reconhecer avanços. Então, o número de alunos, a variação de alunos matriculados de um ano para o outro, a frequência. Podemos chegar nos desempenhos dos alunos, podemos conhecer o que sabem melhor os alunos, quando os professores estão avaliando. Então, o SIGEDUC, ele dá o condição de se chegar a um monitoramento, coisa que não é muito habitual. Nós não temos muita clareza sobre o que acontece quando o aluno sai da escola. A escola não é apenas a frequência do aluno. A escola não é apenas o professor lecionando alguns conteúdos. Uma das questões mais importantes da escola é saber o que acontece com o aluno que se relaciona com os conhecimentos, com os conteúdos curriculares. E, portanto, nós precisamos de registros. Nós precisamos transformar essas informações em dados muito transparentes. Então, aí nós temos... Não dá para a gente ler muito bem, mas nós temos as 20 escolas que são mais procuradas, as 20 escolas com menor número de alunos. Nós temos dados sobre avaliação dos estudantes em diferentes níveis, que são os quadros que estão aí no alto. Enfim, voltando para o central da matrícula, é nesse nível de detalhamento que a escola se apropria dessas informações ao ponto da própria escola poder fazer estudos, poder conhecer quais são os seus problemas. O que é que está levando a escola a perder alunos, a ganhar alunos? Aí tem uma tela importante também dos dados que comportam o sistema, o portal do professor, que é uma ferramenta extremamente valiosa, coloca nas mãos do professor informações muito valorosas sobre quem é o aluno, ele se comunica com o aluno, ele faz, ele intermedia, ele tem condições de trabalhar à distância. Aí está uma outra tela sobre o portal do professor, com o diário de classe, as notas, as competências e as habilidades adquiridas, frequências do conteúdo ministrado, as consultas, aí está a tela do registro, mais uma das notas. As notas ficam disponíveis, inclusive, para a família, para o aluno. Então, é muito fácil e é muito mais fácil quando nós temos a versão, o SIG EDUC mobile, onde está junto com o aluno. Então, essa é uma ferramenta hoje indispensável. Funciona também online, offline. E nós temos resultados. Resultados normalmente adquiridos num tempo muito pequeno quando a gente pensa que os resultados dos processos da educação para implantar qualquer ferramenta são muito distantes. Então, o que é que já aconteceu? Reordenamento das escolas, otimização dos recursos humanos, redução de pagamentos que são extremamente complicados, porque corre-se ao risco de você cometer injustiças, pagamentos de horas extras, a quem não deve, professores que precisam também ter garantido alguns direitos de trabalhos que são... Então, o sistema, ele comporta um controle muito bem, ele padroniza escolas, ele melhora a gestão. Bom, aí, não é? Nós temos um exemplo de um conjunto de informações e a gente chega, portanto, na rede. De nada adianta processos dessa natureza se você não tem uma rede robusta, se você não coloca tecnologia nas mãos dos alunos, dos professores, das escolas, e, portanto, nós perdemos muito tempo para implantar qualquer avanço, principalmente na escola pública, pelo fato de não se ter a infraestrutura. Então, nós precisamos, foi preciso uma parceria muito importante do Ministério da Educação com a universidade, o governo do Estado para poder a gente conseguir a criação dessa parte que está situada em vermelho, que é a rede Giga Metrópole, é a rede que coloca praticamente quase 500 quilômetros de fibra ótica, quando até pouco tempo nós tínhamos apenas essa pequena rede em azul, que é a rede PopRN. Então, ter fibra ótica interligando as escolas e, a partir daí, você ter fibra ótica disponível para capilarizar o desenvolvimento do Estado, isso é um desdobramento e um ganho financeiro, um ganho em termos de progresso extremamente elevado. Então, esse foi o desdobramento do SIGEDUC. E aí nós temos nessa rede acesso rápido, ambientes virtuais, onde a escola pode estar fazendo apostas na educação também à distância, educação em tempo completo com os professores, os alunos, os ambientes virtuais, videoconferências, internet de banca das largas. Então, esses são os benefícios da rede Giga Metrópole, casada com o SIGEDUC. E aí nós vamos para a segunda parte da palestra, que eu chamei de sonho 2, a parte 2 do sonho. A parte 2 do sonho é a mais complexa, é a mais desafiadora, porque o sonho não é só a tecnologia, a tecnologia é uma parte da questão. E aí o sonho é colocar a escola pública em pé de igualdade com o cenário de desenvolvimento tecnológico. Afinal, a escola pública ela atende 80% da população. Então, só por essa dimensão nós temos já uma responsabilidade enorme de tornar essa escola pública a escola 21, que é a escola do século 21. Então, essa é o que nós estamos aí defendendo. Esse sonho ele parte de uma premissa. Se o mundo digital transformou as sociedades nas quais estamos vivendo, ela tem que transformar a educação. Então, os modelos de ensino, as formas de aprender, a maneira dos professores, dos alunos, da família, ter acesso ao conhecimento e isso pressupõe inovação. E aí tem uma negativa embaixo dizendo que não dá para continuar com a escola que transmite apenas conhecimento. Não dá para conviver com a escola que está na contramão daquilo que nós estamos vivendo. essa casa hoje aqui, esse evento é um exemplo muito forte do que nós sabemos, mas precisamos operacionalizar. Deputada, bom, a escola do conhecimento é a escola que vai no rumo da educação escolar do 21. E aí nós temos uma escalada, não é? nós temos que apostar nessa escalada, nós precisamos apostar no presente, nós precisamos apostar na inteligência, na pesquisa e, portanto, o sentido é levar os alunos a aprender a viver, a narrar até sua nova identidade e situar esse aluno que é essa pessoa do século 21 no contexto de uma sociedade do século 21. então é um grande desafio para a educação pública, educação privada, educação em sentido amplo, fazer passagens, passar de uma cultura para a cultura da tecnologia, a cultura do mundo conectado. Podemos ver que as tecnologias digitais, elas precisam de uma base pedagógica, esse é um grande desafio, dentre os grandes desafios, eu acredito que na educação, na área, na educação no mundo, esse é um dos problemas mais, eu diria assim, mais fortes, porque nós temos que falar de uma transição que é ainda dos professores que nasceram numa realidade bem diferente, não é? Falo do mundo ainda analógico, foi o meu mundo, e é nesse contexto de contradição que nós temos que ter influência e apostar no renascimento da escola. Essa escola que nós pretendemos, ela tem que renascer, ela tem que ter uma mudança extremamente revolucionária, mudanças que não são apenas melhorias, como muitos falam, mudança na metodologia, na formação dos professores, na avaliação, no currículo. Essa escola, ela revela vários cenários da vida cotidiana, é a escola em que o conhecimento só faz sentido, só motiva o aluno se aquilo que está sendo ensinado tem uma prerrogativa do aluno exatamente observar para que estudar determinados conteúdos, como é que determinados conteúdos da linguagem, da matemática, da produção de textos irá compor um bom repertório de conhecimento para esse estudante. Então, é aí é onde a gente chama os estudantes da era digital, os estudantes são digitais. Há, portanto, como eu já falei, um grande desafio para a formação dos professores, a formação inicial e continuada que nós temos todas as pesquisas nacionais, internacionais, revelam os grandes problemas para formar um novo professor para essa realidade. Então, as mudanças não são simples porque as mudanças incidem em mudar a maneira de pensar. Mudança só muda quando se muda a cabeça. Mudando a cabeça, o convencimento de que é necessário mudar. Então, as práticas, as atitudes, os gestos são mutáveis. Então, promover novos conhecimentos, nós temos ferramentas. Então, nós precisamos começar a fazer pontes entre o que está disponível e o que precisa ser convencido, o convencimento daqueles que fazem a gestão do conhecimento, gestão da sala de aula, com o recurso das tecnologias. Gleitson, esse é um dos maiores desafios. E não é só no Brasil. É um desafio hoje mundial. Nós estamos enfrentando exatamente a prerrogativa de estarmos, temos muitos recursos disponíveis, muita informação. No entanto, nós temos ainda muita dificuldade de fazer a passagem, a mudança do perfil, criar uma nova identidade do professor. A escola 21, ela não vai acontecer se o professor também não se modificar para essa realidade 21. E aqui nós temos o melhor exemplo de estudantes de uma faixa etária bem adversa, não é? Tem jovens, crianças, que eu já vi, adultos, mas todos precisando entender qual é a contribuição de cada um para que a escola, para que haja realmente o papel principal, que é oportunizar. A escola tem que gerar oportunidade desse aluno funcionar na realidade do século 21, com todas as demandas que ele traz. Então, fala-se em super salas de aula, isso aqui é um exemplo de uma super sala de aula, eu acho que o barulho e o tumulto não é um bom exemplo, mas podemos imaginar que é uma escola sem aquele desenho de um aluno atrás do outro e um professor sabido apenas com giz e com um bom conteúdo, como sempre, para administrar. Não é essa realidade. Os games, como sabemos, e aqui temos o exemplo maior da gamificação, do entusiasmo, do fascínio que essa técnica exerce nos alunos e como isso entra de uma maneira extremamente bem adaptada, bem inclinada mesmo para seduzir os alunos para aprenderem de uma maneira diferente. essa educação escolar 21 ela é um modelo que cresce, ela se inova, existem várias realidades hoje que estão sendo já mapeadas como exemplos bem sucedidos de escolas nesse contexto do século 21. Em destaque, aprender deve ser uma das experiências mais fascinantes, mais emocionantes da vida e esse é o problema. O problema é que os nossos jovens, crianças, as crianças até conseguem, mas os jovens gostam muito da escola, mas nem tanto da sala de aula. E isso basta lembrar o nosso tempo de estudante. Há um conjunto de convergências que nós precisamos entender, há muitas complicações para serem resolvidas e compreendidas, uma é o espaço virtual, outra coisa é o espaço pedagógico, o espaço físico, como é que nós juntamos tudo isso? Esse é o X da questão, isso aqui é uma equação que precisa ser muito bem compreendida para chegarmos a um espaço virtual, físico e pedagógico. Então, aí nós temos o conjunto das tecnologias a serviço da aprendizagem, a serviço do fascínio pela aprendizagem. Há um edifício digital da escola que é tão importante quanto o físico, não basta simplesmente falar de digitalização, transformar o papel e colocar numa tela, não cabe basear-se numa concepção estática de conteúdo. As tecnologias digitais são instrumentos que melhor se adequam a construir uma comunidade de aprendizagem, uma escola com foco nessa aprendizagem e aí ela requer conectividade, por isso que nós fomos para a Rede Giga Metrópole, ela precisa de sistemas, por isso que o SIGEDUC com toda a sua robustez é um espaço virtual também de aprendizagem. E é isso, Ana, que nós temos que cada vez mais apostar, porque a tecnologia ela tem já o conhecimento, nós sabemos que ela funciona, agora como fazer essa ponte entre a tecnologia e a tecnologia com o uso pedagógico para promover a mudança na atitude do aluno, dos professores, essa é uma questão. Então, as mudanças não são simples, não é? A escola, transformar ela é uma necessidade, é imprescindível, vamos dizer assim, essa educação, ela muda, ela desenvolve, ela gera oportunidades, então, é realmente hoje muito conhecido quais são as possibilidades que nós temos, mas essas mudanças, elas não estão focadas apenas na tecnologia, não vai ser a tecnologia que vai fazer a mudança, as mudanças são feitas por pessoas, as mudanças tem que induzir as pessoas, tem que promover, não é? uma abertura para fazer bem diferente e aprender, então, é um grande desafio, não é? e aí, essa passagem da escola pública que eu comecei a falar, ela é pública, ela é onerosa, não é? Ela é muito injusta porque ela não gera qualidade compatível com o gasto, então, como é que nós vamos ajudar nessa passagem? Passar, fazer a passagem dessa escola pública para a escola 21, tudo isso que nós estamos falando aqui, não é? vai exatamente, não é? no princípio, primeiro que foi criar sistema, criar rede, não é? e fazer um grande aporte também nas mudanças que a pesquisa já anuncia, os jovens não aprendem da mesma maneira que eu aprendi, há diferentes maneiras de se aprender, de se ter acesso, não é? e, portanto, esse é um campo extremamente forte para os profissionais da área, não é? da área da educação, os pesquisadores e também os gestores de política. A chave não é? da mudança é saber para onde se pretende ir, não é? e saber perseverar. As mudanças, elas não acontecem na espontaneidade, elas não acontecem com discurso, elas não acontecem com promessas, não é? Muito além do que implantar um software, não é? é mudar uma cultura e mudança de cultura exige uma grande mobilização, não é? Exige muito investimento intelectual, pessoal, mas também da política pública, da educação como política pública, de recursos, não é? Exige, para exigir essa mudança na educação, é necessário realmente uma compreensão sobre que projeto de educação o país quer, qual é o projeto de educação que o Brasil está projetando para os próximos 10 anos, os próximos 20 anos e nós temos para finalizar aí diretrizes novas, nós temos um conjunto de referenciais de uma base nacional comum curricular, muito criticada por uns, até defendida por outros, mas no final das contas o que nos toca para sermos realmente os profissionais comprometidos com a mudança e deixar a retórica e nunca se aproximar apenas do falar e pouco fazer é realmente apostar na tecnologia associada, apoiada, à disposição da formação e do desenvolvimento humano da nossa base do sistema. Eu sempre estou muito preocupada com a base do sistema é aí onde nós vamos ter um desdobramento de avanços para se chegar a essa grande conquista que é se lograr ser feliz com o que se aprende e ter um futuro que todos nós almejamos. bom, eu acho que esse é o recado me falaram que eu tinha 10 minutos faltava 10 minutos e os 10 minutos podem ser para questões que alguém queira colocar muito obrigada. muito obrigada. a rede Giga Metrópole e como ela funcionava dentro da escola pública estadual. Infelizmente, ele é um projeto de 2008, que veio ser inaugurado oficialmente em 2017, mas hoje, infelizmente, ele não é ativo dentro das escolas estaduais. O problema técnico da Giga Metrópole, você pode visitar qualquer escola, que você vai ver que é um problema muito forte de uso. Primeiro que o equipamento está lá dentro, ele não chega até a sala de aula, ele fica ou dentro da direção da escola, da coordenação ou do laboratório de informática e acaba não tendo o uso efetivo da escola. E quanto que tem, a rede é totalmente estável, a internet é muito ruim, ela não chega naquela banda larga apresentada de 20 MPBS e, infelizmente, ainda não é um projeto que a gente pode contemplar com a escola do futuro. Eu espero realmente que a Giga Metrópole venha mudar a sua política, principalmente o suporte dentro da escola é baixíssimo. E sobre o que foi apresentado da escola do futuro, eu acho que, ou a escola do 21, como você chamou, eu acho muito bacana, realmente, agora com a base nacional como curricular, a gente vai ter que ter um foco nas tecnologias, porque é uma coisa muito nova. Mas eu queria saber o que a senhora acha realmente sobre a Giga Metrópole dentro da escola estadual, a sua experiência, algum case relacionado a isso. Ela foi implantada, o início da implantação dela foi em 2013, 2014, 2016 ou 2017. Nós conseguimos, a universidade, junto com a Secretaria de Educação, conseguiu vencer as etapas da estrutura, é uma estrutura pesada. Ela exige várias licitações para a compra de equipamentos e isso fica a cargo da universidade, graças a Deus, porque a universidade tem mais expertise nisso. No entanto, o que eu quero te dizer, não dá para desanimar. Ela existe, ela passa pelo cabeamento dos postes da COZERN, mas só lembrando que, quando nós começamos também na UFRN, em 2006, 2007, eu acho que era 2006 ou 96, 2006, 2007, com o CIGAR, nós não tínhamos redes. Muitas vezes, a gente tinha que trabalhar em casa, porque não tínhamos a infraestrutura para dar conta do avanço da tecnologia, das demandas. Então, o Estado está passando pelo mesmo problema. O que nós não podemos, por hipótese nenhuma, é continuar considerando que o Estado tem que ser ineficiente, que a escola tem que ser ineficiente. muitas questões, eu sei porque sou gestora, fui gestora, passei quatro anos, está exatamente numa relação muito complicada, onde quem faz a gestão da sala de aula, da escola, da própria secretaria, que tem vários setores, e quem realmente vai fazer acontecer essa inovação. Então, nós não podemos usar dessa prerrogativa, está muito ruim, eu acredito que sim, assim como os prédios escolares. Mas nós não podemos apenas ficar focados nessa condição e não ter o avanço. Então, a rede é um grande avanço, tem que acreditar, e nós temos, a partir de então, que fazer cobranças, para que haja mais recursos para a educação pública, porque é muito contraditório o país ter tanto aposta no ensino superior federal e ter tão pouco recurso para os próprios professores, para dignificar o trabalho dos professores. O professor, ele não fica em tempo completo numa escola. O professor precisa de dois contratos. Então, o professor está pela metade num sistema escolar, numa escola que precisa dele em tempo integral. Por isso que, agora, as mudanças para uma escola de tempo integral, que ainda são demoradas, sem as escolas com infraestrutura, os alunos reclamando do calor, da falta de condições. Então, nada pode parar a mudança. O que nós temos que ver? O que é que nós precisamos fazer para cobrar, para fazer com que a escola pública, ela ganhe o prestígio que ela merece? Porque ela atende 80% da população brasileira. E não dá para fazer retórica com isso. Não dá para fazer apenas discurso político de promessas, falsas promessas. Então, é o avanço SIGEDUC, é o avanço à rede de metrópole e muitos desdobramentos que daí possam colocar. Mas, sua questão foi muito boa. Olá, professora. Meu nome é Diane. Sou da educação também. Sou professora da educação física. E uma questão que eu estava observando, a senhora falou o tempo todo que não é só a mudança da estrutura da escola, mas na perspectiva do conhecimento do aluno, a partir daquela inovação tecnológica. Então, como é que o SIGEDUC, ele caracteriza-se, como você falou, num espaço de aprendizagem, como é que ele proporciona esse espaço de aprendizagem? Qual é o formato? Como é que isso realmente acontece? Na ponta, já que a gente está falando de aluno, não está só falando da questão de mudança de estrutura, de tecnologia. E quais são as ações que realmente estão acontecendo, pedagógicas, ações pedagógicas? Porque tecnológica a gente vê que realmente está acontecendo, mas pedagógica, porque é isso que realmente vai fazer mudar essa realidade. Exatamente. É quando realmente o pedagógico está inserido. Como você falou muito bem, a questão não é mudança da estrutura. Apenas. Porque até que isso? A tecnologia está lá. Exatamente. Depende das pessoas. Mas como é que isso? Você já consegue perceber, desde a sua implantação até agora, houve realmente que tipo de ação? Vocês começaram a perceber que realmente há, por exemplo, uma aprendizagem desse aluno a partir dessa inovação. Obrigada. É, nada. Qual é o teu nome? Diane. Diane. Então, essa é a parte que eu falei, não vai ser a tecnologia por si que vai fazer a mudança, mas sem ela não daremos os passos. A parte mais complexa, como eu falei, é agora, é o uso pedagógico da tecnologia. Isso está acontecendo, essa dificuldade está acontecendo no mundo inteiro, porque nós, professores, ainda não incorporamos, ainda não temos, vamos dizer, o domínio necessário e uma indução, porque precisamos de indução com recursos, com tempo, com condições de trabalho para poder a gente ir fazendo as mudanças. Pronto, é assim, isso eu sei, é só a questão assim, que tipo de ação está sendo realizada de forma pedagógica para a gente começar a perceber mudanças? Essa é a parte, não é? Essa é a parte que está aí disponível. Agora, cabe ao sistema da rede estadual e de outros estados que estão incorporando, usar o espaço escola virtual. Tem um espaço que é exatamente onde o professor, ele gera as ferramentas para dialogar, para preparar aulas, aulas virtuais, aulas gamificadas. E o SIGEDUC é uma plataforma que dá suporte para isso. A formação desses professores para isso, o Estado faz? Então, claro, esse é o compromisso, porque a mudança não vai ser apenas por conta da ferramenta, do software. E aí, o que eu sou entusiasta, é porque não vai ser por falta dessa plataforma que o Estado vai ficar excluído, que os alunos e os professores vão ficar excluídos do futuro. E o futuro é uma construção coletiva, persistente, que cada um tem que fazer a sua parte. E mudar não é uma coisa simples. Mudar as suas aulas, mudar a minha maneira, não é algo tão fácil, tão tranquilo. Tranquilo é repetir, tranquilo é reproduzir, tranquilo é levar os alunos, não importa como. Então, essa mudança revolucionária, por isso que eu falo, o maior desafio está conosco. nós é que temos que ir construindo essa mudança, porque ela não vai acontecer por inércia. E não é apenas qualquer formação de professor, com recurso que vem do Ministério, de Secretaria, que também vai fazer a mudança. Os professores têm que ser perguntados sobre o que é que eles precisam, o que é que eles sentem falta, quais são as necessidades. E é isso que a gente aposta, porque as mudanças que aconteceram em outros países seguiram esse rumo. Implanta-se tecnologia, se persiste, se busca alternativas, espaços, para que nós, professores, possamos ir fazendo as fontes para mudar. E a mudança também não é de uma hora para a outra. Eu fico muito agoniada, porque eu sou de querer, não é. Mas já foi muito pior antes. Quando a secretaria não tinha sistema, quando a matrícula era um caos, era caso de polícia, quando os alunos não sabíamos quem eram os professores, quantos, onde estavam. Uma desorganização muito forte. Agora é hora de atuar na parte pedagógica. E aí você precisa ajudar. Vamos apostar, porque esse aqui é o cenário mais motivador que nós temos. Olá, boa noite. Partindo do princípio, que a gente tenha um cenário onde as escolas têm tecnologia, têm infraestrutura, que a internet chega na velocidade ideal ali, que a gente espera, os 20 megas, tudo certinho. Como a gente pode, pedagogicamente, fazer com que os professores usem essa tecnologia em prol da educação para seus alunos? cobrando, cobrando, cobrando forte, juntando-se aos professores. Nós, alunos, o aluno dessa realidade que a gente quer construir, o aluno escola 21, ele tem autonomia, ele protagoniza, é uma lógica invertida, é sair do modelo do professor que professa, e ele está junto. Eu recomendo você fazer leituras. Aqui nesse texto, que eu vou deixar disponível, existe um conjunto de experiências que foram visitadas por um teórico, no mundo inteiro, e ele fala exatamente da mudança puxada pelo protagonismo do aluno. Esse é um dos caminhos. Sem esse protagonismo do aluno, exigindo a mudança, se rebelando para que os professores e ajudando os professores, nós não chegaremos. Então, quebra uma hierarquia, mas não quebra a autoridade do professor, como não quebra o direito do aluno chegar, dialogar, exigir. Então, essa escola, ela tem uma dose muito forte do conhecimento do que é realmente ser o cidadão aluno. Com os direitos, com os deveres, com as oportunidades que ele tem que buscar, é coisa séria. Não é colocar a sua máquina. Ok? Professora, a última pergunta, rapidinho. Então, eu queria saber assim, da seguinte forma. Você acha que tem alguma ação que deve ocorrer, que está ocorrendo, que vai ocorrer, para que essa rede Giga Metrópole, ela, de fato, seja efetiva nas escolas, que a gente tenha, de fato, uma escola com estrutura, com computadores. Tem escola que tem dois, três computadores para uma turma de 40 alunos. Tem escola que, como eu falei, a rede não chega na escola. Então, o que, de fato, a Secretaria da Educação tem proposto para isso? Porque eu acho que a gente pode planejar, tem muito material, a gente tem nova escola, a gente tem Fundação Leman, tem muito material pedagógico mesmo para planejamento, mas a gente não tem estrutura, que sem estrutura fica complicado. Esse cai no mesmo questão que foi colocado anteriormente. A gente tem que forçar, tem que cobrar a estrutura. E eu digo a você que já foi muito pior, mas nós temos pressa, nós temos pressa. Nós queremos participar do jogo, nós queremos entrar nessa escola, que é essa escola que eu digo assim, ela tem que acabar com o estigma de ser a escola pobre para uma população que é pobre, pobre de oportunidades. Então, isso é algo, como eu falei, nós temos que persistir. A Secretaria, ela tem que ter apoio também do próprio Ministério da Educação. Você sabe que um dos problemas mais graves do Brasil é esse pacto federativo. O que é que explica que as escolas, todas federais, sejam infantis, como as nossas, das universidades federais, sejam as de ensino médio, como são as instituições técnicas, os institutos. Essas instituições, pelo fato de serem federais, gozam de um prestígio econômico, de uma política de favorecimento extremamente desequilibrada em relação à educação básica pública. Basta ver que o professor, ele não está em tempo integral, ele precisa se desdobrar, ele não tem as ferramentas. Então, dificilmente você encontra uma universidade pública, uma escola de universidade pública federal com péssimos resultados. Por quê? Porque o professor está em tempo completo, com dedicação, com carreira, com toda a infraestrutura. Então, nós temos que entender que mudanças precisam ser feitas nesse pacto federativo. E, se você for para os municípios, o desastre é tremendo. E onde é que a vida acontece? A vida acontece no município. Então, o município é o mais indigente em termos dos benefícios de tecnologia, de saúde, de educação, ou não é? Então, é um cenário que precisa de muitas mudanças, mas a mudança maior é no projeto da educação que o governo federal tem que definir e tem que bancar. Porque, se não, nós vamos, daqui a 10 anos, estar com avanços muito pífios, com questões ainda que nós sabemos como resolver, mas estamos atrelados e conformados com essa situação que é inadmissível. Então, pensem em como a educação pública estadual, municipal, é tratada no cenário nacional em relação à educação de prestígio que é a que eu trabalho, que é a federal. E isso não é justo. Isso é um dos maiores, eu diria assim, um dos maiores desequilíbrios e injustiça. A educação básica, os professores da educação básica estão longe de terem os benefícios e a oportunidade de nós, professores federais. Onde é que está escrito que a educação pública, básica, tem que ser pobre? Também nesse sentido. Ela carrega um estigma que é o estigma implementado pela política do governo federal, seja ele qual for. Não é questão de partido, é questão de conceito de educação. Como o Estado brasileiro conceitua realmente a educação. E aí, a gente vai ter que lutar muito. Não é? Alguma pergunta mais? Encerrou? Bom, muito obrigada pela participação. Obrigada. 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 Obrigada.